O novo modelo de transporte coletivo de Cascavel começou a operar no último sábado e já causou muitas reclamações. Hoje é o primeiro dia útil em que o transporte funciona. Nossa equipe acompanhou a população nessa aventura e você vê aqui na tela do BG. No primeiro horário de pico de hoje, uma confusão. Com a gentileza, pode vir mais pra cá, porque vocês batam uma filhinha de dentro do ano, tá? Na estação central, a maior novidade do novo modelo de transporte coletivo, passageiros perdidos e insatisfeitos. Venho do sul, eu tenho que subir numa porta contrária, eu tenho que vir aqui atrás pra descer. É difícil, porque daí você tem que andar todo ônibus, o pessoal também não respeita, ônibus cheio e fica difícil. É um inferno, menino do céu. Eu saí seis horas de casa até agora e agora eu vou pegar ônibus, vou ter que pagar de novo? O que é isso? Alguns reclamavam do pagamento duplo da passagem na estação, que cobrou novamente o valor já pago no terminal de origem do passageiro. A Vale Sim devolverá a passagem, não tem problema nenhum, a pessoa não será alesada no seu direito. Mas pra isso, o passageiro terá que ir até a Vale Sim solicitar o reembolso. Uma das principais reclamações é referente à mudança no modelo do ônibus, que agora tem apenas uma porta. Com isso, nos terminais tem se formado filas a perder de vista. As pessoas precisam se organizar pra entrar, então, uma por vez no ônibus. Afinal, uma porta impossibilita a entrada mais flexível que acontecia com os ônibus de antigamente. Agora, com a chegada, por exemplo, do eixo leste-oeste, que não é mais do tamanho do antigo, é menor, com menos lugares, o pessoal tem que se organizar, tem seguido as orientações dos agentes da CETRANS e também dos militares do exército, que tem apoiado na ação. Mas sempre que é necessário parar aqui pra pegar o ônibus, a confusão começa. Afinal, ninguém quer perder o ônibus, que tem demorado mais tempo pra chegar nos terminais. Uma porta só pra descer, uma só pra entrar, vem um ônibus lotado, não tem condições. Infelizmente, uma integração que queria mudar, piorou. E tem uma porta só pra entrar no terminal. Uma porta só o ônibus tem. Quatro ônibus, um atrás do outro, lotado, lotado. São, na verdade, 23 ônibus que operam exclusivamente na Avenida Brasil e Tancredo Neves, que vieram com essa nova configuração. Mas as empresas operadoras já estão em contato com a fábrica pra ver se existe alguma forma de ajuste ou de que forma que a gente pode estar realizando aí alguma adequação ou até mesmo a operação, como que a gente pode dar mais agilidade nesse sentido. A falta da linha direta também desagradou. Socorro, senhor prefeito, isso não dá certo. Fiquei 20 minutos no terminal leste pra pegar esse ônibus aqui, quase me destroncaram o meu braço. Tá demais, demais as pessoas. É muito, é pouco ônibus, muita gente. E no novo terminal oeste, um flagrante. Um ônibus da linha Leste-Sudoeste. Eu entrei no ônibus Leste-Sudoeste e vim parar no Oeste. Simplesmente, no meio do caminho, mudaram a rota do ônibus. Aí eu já estou atrasada pro serviço, agora eu tenho que pegar mais um, vou chegar mais atrasada ainda. E quem que vai arcar com essas consequências? Esse é Leste-Sudoeste. O que ele tá fazendo no Oeste? Não, tava com o itinerário errado. Vai estar indo pro terminal Leste agora. Ele vai sempre passar pelo Oeste pra ir pro Leste? Não. Linha especial. Enquanto isso, nas ruas Paraná e Rio Grande do Sul, onde não passam mais ônibus de segunda a sábado, motoristas satisfeitos. O fluxo vai fluir, né? Não tem veículo pesado na pista, com certeza vai melhorar. Tá fluindo melhor, com certeza. O novo modal trocou parte da antiga frota por 41 novos ônibus. Seis com portas dos dois lados, direcionados para a região sul. Onze para os bairros. E 24 para as avenidas Barão do Rio Branco, Tancredo Neves e Brasil. Além disso, agora são cinco terminais. E mais a estação central. Por dia, cerca de 55 mil pessoas usam o transporte público de Cascavel. O novo modal tem como objetivo diminuir o tempo de viagem dos passageiros em pelo menos 10 minutos nas linhas principais. E estará em teste nos próximos 30 dias, sendo possíveis novas mudanças para a melhoria do transporte. Sempre no começo é meio apertadão, né? Ninguém sabe nada ainda, mas daqui a pouco já começa a... Eu acho que vai facilitar, só no primeiro dia que está lotado ainda. Eu creio que vai ser melhor, né? O pessoal às vezes reclama, mas é melhoria para Cascavel e o que for para melhor para o cidadão, 100%.